Lá no meu Instagram eu vou estar a pedir a vossa opinião acerca de muitas coisas que eu mostrei neste vídeo Portanto não percas tempo e vai ao meu Instagram, segue e dá a tua opinião e também podes responder à história, ok? Eu vou tentar falar com muita gente também acerca do assunto, portanto faz isso, segue lá e dá a tua opinião Que eu vou estar a responder a muita gente e eu também quero saber o que é que vocês acham sobre os assuntos que eu mostrei neste vídeo Ou um aviso muito importante, se este vídeo já hoje bater os 1500 likes, exatamente 1500 likes Amanhã tem novo Fanatic Notícias, já com novas novidades, novos jogos Portanto o que vocês têm que fazer é mesmo arrebentar esse like ao máximo Para já hoje bater os 1500 likes E outra cena, mais à tarde eu meti um vídeo no canal, ok? Muito top do menino Nunei que ele fez grande jogo para a Champions, esquece o minuto, brilhou Portanto se ainda não viste o vídeo vai lá ver e também deixa o like no vídeo, ok? Eu sei que pouca gente viu até agora porque pronto o vídeo tem um horário que não é muito normal Portanto depois de ver este vídeo vai lá ver o vídeo e também deixa o teu like e o teu comentário Como é que é VIPs? Sejam bem-vindos a mais um Fanatic Notícias E hoje malta, temos muitas novidades tops, muitos jogos tops para a Liga dos Campeões e o caralho Portanto hoje vamos ter um vídeo muito bom Mas é isso então, vamos começar por mostrar alguns jogos que aconteceram na Champions e essas cenas todas Portanto bora lá Benfica derrota a Ek Golaço de Alfa e grande exibição de Odisseias deram a vitória por 3-2 Um golaço de Alfa Semedo e defesas fantásticas de Odisseia deram a vitória ao Benfica nesta edição da Liga dos Campeões Os encarnados que voltaram a vencer nesta fase da prova ao cabo de 9 jogos e que pararam o jejum de 6 jogos sem marcar Sofreram muito no segundo tempo, após a expulsão de Rubem Dias nos descontos do primeiro tempo No outro jogo houve empate entre o Ajax e o Bayern Múnich na Alemanha Exatamente malto, o Benfica voltou a vencer na Champions League O Benfica que na última edição simplesmente perdeu todos os jogos, ok? Tipo, perdeu todos os jogos Desta vez conseguiu já os 3 pontos, ok? Isso que já conseguiu 3 pontos, venceu contra o AEC 3-2, foi grande a jogo, Alfa Semedo ali a decidir nos últimos minutos E também o guarda-redes do Benfica, parabéns que fez grande exibição E fez com que o Benfica mantivesse o resultado e conseguisse a vitória Eu sou portista, mas se calhar tenho que apoiar aqui o Benfica, não é? Prontos, como é uma equipa portuguesa Eu quero que as equipas portuguesas vão bem na Liga dos Campeões Portanto, eu vou estar a apoiar para o Benfica Espero bem que consigam mais pontos daí para a frente Vocês, Benfica, estes o que acham? Acham que o Benfica consegue passar neste grupo Como a Erne, a Ajax e o AEC? Porto vence na Champions Dragões conseguem vitória em casa por um 0 com um gol de Marega Uma vitória de 3 pontos e o pequeno jackpoint de 2,7 milhões de euros Mais do que um jogo O futebol que o Porto ganhou esta noite Uma batalha diante os turcos do Golata Sarai E subiu à liderança do Grupo D Juntamente com o Schalke Venceu o Locomotivo na Rússia Também por um 0 O dragão que nem sempre é o Coliseu Aquele que na Rua de Passos Manuel Como seja Conceição faz questão de frisar No último jogo da Liga Hoje mais parecia a tal Arena Romana Na Europa vence-se assim Com sangue, suor e lágrimas Há pouco espaço para o teatro da revista Doçada Carneira Ou para a ópera e tal Coliseu da Baixa da Cidade E aí, eu achei tipo esta cena que o Sérgio Conceição disse no último jogo A dizer que isto não era um Coliseu Que não era para ver espetáculo Era mesmo para ver jogo e vencer E isso foi o que o Porto fez Dragão, Golata Sarai Os turcos são bem lixados Ok, eles jogam à brava também Mas o Porto conseguiu a vitória Com muita raça Muito suor Muitas lágrimas Como o Sérgio Conceição disse Que na Europa só se ganha assim E foi mesmo assim que aconteceu Grande jogo Gol de Marega A dar a vitória ao Porto Parabéns Porto Agora está no primeiro lugar Juntamente com o Schalke 04 E estes foram os outros resultados Desta jornada da Liga dos Campeões Do que destaque A vitória do PSG Contra a Estrela Vermelha Por 6-1 Também em destaque A vitória do Dortmund Por 3-0 Frente ao Mónaco E também a vitória do Barcelona Frente ao Tottenham Fora de casa Por 4-2 O Roma também goleou Por 5-0 Em casa E também Muita surpresa aqui Neste resultado 1-0 CSK No Moscou Contra o Real Madrid Real Madrid perdeu Mais um jogo Agora para a Liga dos Campeões E a equipa do menino Cris A Juventus Também venceu o 3-0 Mesmo sem ele Divala brilhou E marcou um net-trick Já falamos dos jogos Que aconteceram na Liga dos Campeões Amanhã irei falar Sobre os jogos da Liga Europa Ok Em que o Sporting também está Portanto amanhã Vou falar do jogo do Sporting Que vai ser um grande jogo O Sporting tem de vencer Já falamos então Destes resultados E pá Vamos agora passar Para algumas notícias Que têm marcado a atualidade Bora lá Éder convocado Fernando Santos Volta a convocar Éder Para a Seleção Nacional O regresso de Éder Assume destaque Na lista de 25 convocados Da Seleção Nacional Para os jogos Com a Polónia Para a Liga das Nações Dia 11 E Escócia Particular Dia 14 Ao herói da conquista Do título europeu Em 2016 Junta-se também Danilo Pereira Que vinha estando Fora devido a lesão O lateral esquerdo Kevin Rodrigues E o extremo Hélder Costa Estreia absoluta São novidades Enquanto Rafael Guerreiro Jalçal Martins E Ronnie Lopes Ficaram de fora Em relação A última convocatória Esta foi então A lista dos convocados Se quiserem Vocês metam em pausa E vejam-a tentadamente Mas já como vos falei Foram então Aquelas as surpresas De resto Está muito parecido Com a última convocação Pois é malta Hélder voltou a ser convocado Cara Vamos ser campeões Agora da Liga das Nações Não há hipótese Nino Hélder Vai brilhar novamente E vai marcar o golo Da vitória de Portugal Eu tenho a certeza Ou apontem aí Hélder vai dar a vitória de Portugal Na Liga das Nações Vocês ficaram contentes Com esta convocação De Hélder Para a seleção nacional Querem vê-lo jogar E querem vê-lo marcar Se querem Ou comentem aí Ao máximo Ok nos comentários O que é que vocês acharam E também deixem like Se vocês gostaram Desta novidade Ok Deixem like aí no vídeo Que eu quero saber Quanta gente é que gostou Desta novidade De Hélder convocado De volta para a seleção nacional Sporting vai pagar multa Jubas abraçou o jogador Do Sporting E será punido Com multa de 479 euros O Conselho de Disciplina Da Federação Puniu o Sporting Com o pagamento De uma multa Por causa do comportamento Da mascota dos Leões Durante a partida Com o Marítimo No final de jogo Colocou frente a frente Sporting e Marítimo Onde os Leões Venceram por dois Jerem Alvalade Bruno Fernandes Foi chamado para entrar No direto do Superflash Da Sport TV Durante o direto Esse espaço foi invadido Pela mascota do Sporting Numa altura em que Bruno Fernandes A oferecia o prémio De melhor de campo Ao seu colega Carlos Mané Que nesse jogo Regressou à competição A situação foi descrita No relatório Dos legados da liga E esta quarta-feira O Sporting Foi condenado A pagar 479 euros de multa Não percebi Por que o Sporting Vai ter de pagar Esta multa Tudo bem Que interfereu Na entrevista Mas mesmo assim Acho que não era Cena para tal Ele só tentou Ser divertido E eu sei que agora Está a haver um apoio enorme A mascota do Sporting Porque é uma cena Bem complicada O Sporting Até pode pensar Em despedir a mascota O senhor que faz a mascota E se acha que era bem mal Para ele Ia tirar o emprego dele Por causa De uma estupidez De uma brincadeira Que a liga levou a mal O que é que vocês acham Sobre isto Sportingistas Acham que faz sentido Esta multa Que o Sporting Vai ter de pagar Só porque o mascota do Sporting O Jubas Invadiu a entrevista Para dar um abraço Em Bruno Fernandes Pai eu achei muito estranho Sinceramente Acho que não fez muito sentido Mas comentem aí na mesma Quero saber a vossa opinião Ronaldo Acusado de violação Maiorga É a terceira mulher Que acusa Ronaldo de violação Em 12 de junho de 2009 Cristiano Ronaldo Gozava as suas férias Em Las Vegas Acompanhado pelo primo O cunhado Um dia depois De o protagonizar A transferência mais cara De então na história de futebol Trocando o Manchester United Pelo Real Madrid Aos 24 anos Nessa noite O jogador foi à discoteca Run Night Club Do Hotel Palms Place Onde conheceu Maiorga Aspirante modelo De 25 anos Que trabalhava na discoteca A noite seguiu Para a penthouse De Ronaldo E deixou a coisa Para o quarto Terão tido sexo 9 anos depois Essa noite Volta à ribalta Maiorga diz Que foi violada Por Ronaldo Que lhe exibiu O pênis direto Pedindo-lhe sexo oral E forçou a ter sexo anal Apesar de a jovem Ter berrado Não De acordo com a queixa Apresentada Ronaldo já tinha sido Denunciado por mulheres Duas vezes Pelo mesmo crime Em Manchester Em 2005 E em Itália Xeno Ronaldo Foi detido Na sequência De denúncias De violação Num hotel Em Londres Na altura O futebolista Negou as acusações E o caso Acabou por ser Arquivado Por falta de provas Segundo o jornal Ronaldo E o segundo homem Na casa dos 30 Foram acusados Pelas duas mulheres Pois é malta Terceira mulher Que acusa a Ronaldo De violação Eu fiquei um bocado A toa Com esta cena Tipo Que eu não me acredito Muito O Ronaldo Acho que não precisa Dessas cenas todas Tudo bem que já foi Há bastante tempo Em 2009 E em 2005 Ele não namorava Nessa altura Mas era assim Ele já tinha muito dinheiro Ele de certeza Que tinha as mulheres Que queria Acho que não faz Muito sentido Ele ter feito isto Se isto realmente aconteceu Opa A minha opinião É que tipo Não sei Acho que isso não faz Muito sentido Essa história Está um pouco mal contada Mas pá Se realmente isto aconteceu Se realmente o Ronaldo Acabou por violar Esta modelo Acho que é uma situação Bem complicada E que pode tipo Acabar um pouco A carreira de Ronaldo Não é que tipo A empresa ia acabar com ele E também ia receber Muito weight E o caraças Portanto ia ser bem complicado Para o Ronaldo E também a multa Que ele ia ter que pagar E obviamente Ele ia ter que ir para a prisão Ele ia passar uns anos Na prisão Portanto já De certeza que a sua carreira Acabava Se este caso Então se confirmar Se isto for verdade Eu espero bem que não Espero que o nosso menino Cris não tenha feito isso Porque realmente É uma cena bem má Mas vocês pessoal O que é que vocês acham? Acham mesmo que o Ronaldo Faria esta cena? Acham mesmo que o Ronaldo Violava esta mulher? Ou então mesmo As outras duas mulheres Que o acusaram também De violação? Pai eu espero bem que não Mas também quero saber Da vossa opinião Portanto já sabem Nos comentários Deixem a vossa opinião Pronto já então Falamos de algumas notícias Que têm marcado a atualidade Vamos então passar Para algumas notícias De transferência Que também são cenas importantes Que vocês curtem Portanto ia Bora lá Juventus sonha com Mbappé E Pogba Depois de Ronaldo Juventus quer o regresso De Pogba e Mbappé A Juventus quer formar Uma equipa com verdadeiros craques Para se tornar imbatível na Europa Para isso o presidente da equipa Andrea Agallini Sonha em ter novamente Pogba na equipa E ainda o atacante Kylian Mbappé do PSG Segundo o jornal italiano Tutosport A ideia é que a dupla Se junta com Cristiano Ronaldo E se forme um trio de ouro Mas isso não será Uma tarefa fácil Principalmente no caso Do jovem francês Uma das estrelas do PSG Conforme o diário Se não conseguir a contratação De Pogba e Mbappé Já há algumas opções Como os planos B Nesta lista Entra o brasileiro Gabriel Jesus Do Manchester City E mais 3 companheiros Sterling Sané E Foden Outro que pode ser a opção É Sancho Do Borussia Dortmund Já viram agora Pogba voltar às Juventus E Mbappé também Para as Juventus Tipo Jesus mano Ficava uma equipa Do caraças também Dybala Mbappé Ronaldo Quadrado Douglas Costa Pfff Esquece Ficava uma equipa Mesmo opé Mesmo top E tipo Iam com tudo Para as Champions E aposto que iam vencer as Champions E mesmo assim Eu não me acredito muito Que eles contratem Um Mbappé Já o Pogba Eu acredito um pouco mais Porque ele já chegou lá E também não está muito contente No United Ramsey pode ir para o Real Madrid Bale Bale Quere Seu companheiro de seleção Ramsey No Real Madrid O contrato de Ramsey Com os Gunners Acaba em Junho de 2019 E o Médio Até agora Não procurou o Arsenal Para uma possível Renovação de contrato A boa relação com Bale Pode ser um dos trunfos Do Real Madrid Para a sua contratação Além do clube berengue O PSG Também vê com bons olhos O jogador do Arsenal Para um possível Substituto Rabiot Caso o volante francês Não permaneça na equipa Para a Zense Na próxima temporada Segundo o marca Clubes italianos Também estão interessados Na situação De Ramsey Eu acho que era A grande contratação Para o Real Tipo Ramsey Excelente Um bom médio Ataca muito bem Defende bem É um médio bem completo E eu acho que o Real Madrid Está a se mesmo A precisar de reforçar Com os jogadores Eles têm Jogadores de grande qualidade Mas não têm Uma grande quantidade Não têm uma grande Diversidade de jogadores Estão a ver Portanto acho que esta Contratação do Ramsey Era excelente E também um extremo Eu acho que o Real Madrid Precisava de comprar um extremo Por exemplo o Neymar Ou até mesmo o Hazard Acho que também que precisava E agora que o Real Madrid Está a passar uma fase complicada Tenho quase a certeza Que eles vão em busca De novos jogadores Neste mercado de janeiro Mas e a malta Foi então estas as notícias Ok Trouxe novidades muito tops Neste vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Também falei sobre algumas transferências Foram só duas Mas também foram interessantes E também falei De jogos das Champions Portanto este vídeo Foi muito top Ok Trouxe várias cenas Para vocês E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ou arrebentem muito esse like Ok Compartirem também Com todos os vossos amigos E subscrevam o canal Se não são inscritos É muito importante Para vocês estarem a fazer isso Para vocês Não perderem os próximos vídeos E no canal Ok E também as notificações Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui 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 Fui